Bom dia pessoal, Marcelo Gimenez para mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto E olha quanta aposta de cavalo aqui Hoje é dia de Romaria Então a estrada par que hoje é dos cavalos Os cavalos é de menos, o que pega são os caminhões de apoio Que vão junto com esse pessoal aí E eles vão bem devagarzinho no ritmo dos cavalos Com o pisca-alerta ligado e não estão nem aí Aí o pessoal descendo aqui, ó, charrete É, hoje não dá para encarar a estrada par que a estrada dos Romeiros não Deixa para lá isso aí Bom, esse vídeo aqui é principalmente para agradecer novamente Eu não me canso de agradecer, claro, sou muito grato Ontem o canal alcançou o número de 300 inscritos Olha um tucano, que bacana É... 300 inscritos Bom, para muita gente eu sei, não é nada Tem gente que tem aí milhares de inscritos, né Um dia eu chego lá Mas eu valorizo e agradeço cada um desses 300 inscritos E aí eu pensei em uma coisa para interagir mais com vocês Eu gostaria que nos comentários desse vídeo aqui Você coloque o seu nome e sobrenome Ou se não quiser colocar o sobrenome não tem problema É... mas o mais importante É a cidade que você mora Queria saber de onde vem esses 300 inscritos Alguns eu conheço, converso pelo Messenger, até pelo WhatsApp Alguns já sei de onde são, mas registra aí também, é legal E eu queria saber de onde vem E aí em retribuição, no dia 31 desse mês aqui De julho Eu vou sortear Entre as pessoas que deixaram seus comentários Uns adesivos do canal E se a pessoa for de bem longe Mais longe aqui da nossa região, né Talvez eu mande ainda um brinde especial Depois você vai entender por que Só para os de longe Oba, aí Buzininha de Kombi Bonitinha Então deixa aí seu nome e sobrenome A cidade que você Assiste o vivo de moto E lógico, qualquer outro tipo de comentário também é bem-vindo Não é só isso que eu quero Mas nesse vídeo aqui, principalmente isso Quero conhecer mais Os meus 300 inscritos E de novo Obrigado para cada um de vocês Está fazendo esse canal aqui Para mim está sendo uma alegria tremenda Uma realização de um sonho, na verdade Muito tempo Que eu ensaiava para fazer isso E... E nunca fiz Um dia que eu fui começar um canal Eu tinha abrilha, lembro bem Armei todo o esquema Coloquei o microfone no capacete Testei em casa Ah, show de bola É hoje Agora que eu fui sair A dona Helena pediu Para eu pagar uma conta Na lotérica ali da avenida de casa Bem pertinho Ainda bem que ela fez isso Aí eu fui De moto já, né Eu ia pagar a conta e já consegui Começar a fazer a primeira gravação Do canal Na hora que eu subi na trilha Ela não pegou E fez um barulho assim Assustador do motor, sabe Era a placa de partida Um problema crônico dessa moto Inclusive Quando eu estava pesquisando para comprar Vi muito relato sobre isso Que ela teria esse problema De placa de partida No fim a minha quebrou duas vezes Essa vez aí Que cancelou a minha estreia do canal Daí eu fiquei um tempão Sem ela, né Magrão que arrumou para mim Inclusive Aí eu dei uma desanimada Assim também Eu não estava muito feliz Com a moto Aí aconteceu isso Fiquei mais Desenchavido ainda Aí Deixei para lá Esse negócio de canal Um dia desse Eu faço E agora com a gordona aqui Eu só sinto muito De não ter Gravado A minha ida Lá em Curitiba Com a minha esposa Para buscar ela Foi emocionante Foi muito legal Foi amor à primeira vista Lógico Eu já tinha visto Foto Vídeo da moto Conhecia a moto Mas Olha que eu vi A gordona Nossa E a própria viagem, né Que foi muito bacana A primeira Viagem longa Com a gordona Foi essa A primeira e única Até agora, né Quem sabe daqui a pouco A gente vai dar uns rolês Mais longe Então Eu estava dizendo Que fazer o canal Para mim É muito massa Porque Virou uma terapia Vocês não vão acreditar muito Porque eu sempre passo Essa imagem Que eu estou Beleza Sempre bacaninha Mas alguns vídeos Eu confesso Que eu comecei Estava meio Para baixo Meio Sabe quando você acorda Meio Borrachudo Meio bicudo Não tem nenhum motivo Assim especial Para estar Não tinha, né Nenhum motivo Para estar assim Só o fato De estar vivo Já é Já é muito Para me morar, né Mas um dia Que você acorda mais Borocochô E aí Eu mesmo Tenho uma técnica De me empurrar Me empurrei Meti o capacete Montei na motaco E fui gravar Sabe que Eu voltei bem diferente Daí E durante a gravação Mesmo Já fico mais Mais solto Mais à vontade Falar com vocês Aqui Enquanto estou gravando É uma via Só de ida, né Só eu falo Não ouço vocês Não dá para responder Nada por aqui Agora As dúvidas Enfim Responder os comentários Agradecer Mas depois O retorno Que isso me dá Alimenta a minha alma Então eu faço Isso com muito gosto Adoro fazer Vídeo para o canal Hoje mesmo Nós estamos de rolê Aqui só Não tem nenhum lugar Especial para te levar Infelizmente Vou tentar levantar Umas coisas aí Para a gente visitar Que eu gosto De mostrar coisa Diferente aqui no canal Mas só esse rolezinho Aqui Esse bate-papo Já muda o meu dia Eu já fico mais feliz Então vem me fazendo Muito bem Manter esse canal E ter 300 seguidores Vamos chamar assim Nossa É uma medalha de ouro Para mim Porque Se eu fizesse Só para Só para mim mesmo Eu já estaria muito feliz Porque venci essa barreira Consegui fazer Consegui colocar no ar É Venci a mim mesmo, né O maior desafio É vencer a gente mesmo As limitações Que a gente coloca na cabeça As dúvidas Que a gente tem que enfrentar Para fazer as coisas, né Coisa simples assim Como ter um canal no YouTube Rola muita dúvida Muita incerteza, né Então eu já estaria muito feliz Mas agora com 300 Nossa, eu imagino Quando tiver 600 900 E aí vamos de 300 300 Caramba Que legal Eu vejo uns canais aí Que tem milhares de seguidores Deve ser muito massa Muito legal Saber que você está fazendo uma gravação aqui E milhares de pessoas Vão assistir Vão participar Vão comentar Vão interagir com você Eu considero esses 300 inscritos 300 novos amigos Muitos A maioria, né 99.9% virtuais Mas são pessoas que me conhecem Que sabem um pouquinho da minha história Que compartilham comigo também um pouco da história De vocês Puxa, isso é fantástico Eu quero ter um milhão de amigos Não necessariamente um milhão de inscritos Mas um milhão de amigos Agora um milhão de inscritos Então aí eu piro, né Nossa Aí Aí eu fico doido Com 300 Eu já estou muito feliz Eu estou rindo à toa Eu estou comemorando mesmo Ontem é uma hora Que eu coloquei uma postagem lá na página Que estava por um Para chegar a 300 inscritos Ainda pus lá até uma pergunta Quem será o próximo inscrito? Foi um cara de Itu Da minha cidade Legal Eu já printei a A imagem dele Já coloquei lá Até Puxa, peço desculpa se Se eu fiz alguma coisa assim Pedir, né Sua autorização Puxa, nem Não pensei Juro que Fiquei tão feliz Já coloquei lá Um agradecimento Legal O inscrito número 300 O Adriano Marcondes Queria até Se desinscrever E inscrever novamente Para ser o 300 Adriano Você é meu inscrito número 1 Cara Ei Você segue mesmo o canal Puta Vibro com você Você vibra comigo Bacana Daqui a pouco a gente vai dar aquele rolezão De drag junto E sei lá Essa amizade Que pelo jeito É pelo resto da vida Você mora no meu coração Um grande abraço Nossa Fico tão feliz por você Estar adquirindo sua drag Putz Parece que eu que estou comprando Uma moto Muito legal Eu sei como é essa sensação E ela é boa Curta cada segundo Dessa Dessa busca Dessa pesquisa E depois Claro Cada quilômetro Com a sua nova motoca Com a sua drag Você vai curtir muito Já te falei Bom Chegando aqui em salto Vou resolver uns negocinhos aqui Trocar uma ideia Com meu amigo Brau Customizador Tirar umas dúvidas Umas ideias Que vão ocorrendo aí Em breve tem novidade Talvez Aqui no canal E Quero agradecer Você que assistiu até aqui Se deixar um forte abraço Meu muito obrigado De coração mesmo E vou ficando por aqui Você vai ficando por aí E até o próximo vídeo Forte abraço